Da sequência, clica aqui sobre o brilho externo, ele vai mostrar direito as opções, eu não quero o brilho azul, ó, azul não, é amarelo, eu quero ele azul, né, mais ou menos na cor que eu tenho aqui, ó, o meu carro, poderia até clicar em cima dele e já colocaria uma cor mais parecida com aquela, só que eu quero um azul um pouco mais clarinho aqui, ok, ok, aqui você troca a técnica, põe precisa pra ele expandir mais ela e aumenta um pouquinho o tamanho dele, ó, beleza. Se quiser escurecer mais ele, vai editando aqui as propriedades, ó, pronto, um pouquinho mais escuro, perfeito, beleza, só que esse brilho tá subindo pra cima ali de uma forma meio esquisita, então o que eu vou fazer? Ok, e aqui, ó, nós vamos fazer uma seleção, agora nós vamos usar a camada de baixo, então prestem bastante atenção, vou até fazer nessa área aqui primeiro, ó, central que fica mais fácil de explicar. aqui, ó, control menos pra afastar um pouquinho, se eu seleciono essa parte pra onde não devia haver, não deveria haver o brilho aqui, ó, deixa eu, pronto, aqui, ok, se eu selecionar ela e tentar ou apagar, né, ou passar a borracha aqui pra tirar essa área, nada vai acontecer, então, por exemplo, vou pegar aqui a borracha, se eu passar, ó, ele não apaga nada, ele não consegue, ah, será que eu tô na camada errada? se eu vir pra camada 1 também não vai adiantar nada, por quê? O que eu quero apagar é esse, esse brilho, né, que tá sobrando aqui, ó, esse brilho não está nem na camada neon, que é apenas essa fatia aqui, e nem na camada 1, que é apenas o carro, é um efeito que expandiu pra aquela área ali, então, pra que eu apague ela, eu preciso juntar a camada neon com a camada 1, então, seguro o control, selecionar as duas, botão direito, mesclar camada, pronto, agora ela passa a ser uma área existente, ó, eu posso aumentar o tamanho da borracha e apagar, ou até mesmo, como já tá selecionado, nem preciso mexer com a borracha, né, aperto o delete, ele já remove aquela área ali, ó, control D, prontinho, então, aquela parte ali, eu corrigi, aqui na frente, ó, a mesma coisa, né, então, eu poderia tá utilizando esse recurso, é, vou dar um control alt Z aqui, ó, só pra que eu possa desfazer antes de apagar e antes de mesclar, eu quero tirar um pouquinho da opacidade, que eu achei que ficou muito forte, então, eu vou remover um pouquinho da opacidade, ó, ele vai deixar o brilho um pouquinho mais clarinho, beleza, agora eu mesclo novamente e deleto, aqui na frente, a mesma coisa, seleciono e deleto também a parte onde sobrou, né, o brilho ali, então, pego aqui o laço, deixa eu fazer uma seleção e apagar o brilho onde tem excesso, então, vocês podem fazer mais perfeito aí, né, eu tô mostrando a técnica e explicando os recursos aqui, ok, perfeito, delete ali, ele vai apagar o brilho que não deve conter ali, beleza, feito isso aqui, o que eu posso tá alterando mais aqui, né, que nós temos o nosso projeto é o efeitozinho, as rodas, as rodas já tem imagens aqui, você pode também buscar na internet, no Google aí, colocar qualquer outras, tem essa imagem, abriu ela, control A pra selecionar, ctrl C pra copiar, volta pro seu projeto, ctrl V pra colar, que é tirar o fundo, pega aqui a varinha mágica, clica sobre o fundo e deleta, perfeito, ctrl D, ctrl T pra redimensionar, trabalha aqui com o tamanho, né, do seu objeto, ó, perfeito. Posicionei lá acima ali, isso, ok, ok, fez a primeira, não tem necessidade de pegar a imagem de novo, fazer a outra, não, posicionou a primeira aqui, tá um pouquinho pequena ainda, ok, deixa eu aproximar um pouquinho aqui pra saber, né, o que passa aqui, ctrl T, ela vem somente até aqui, ó, perfeito, ok, ctrl J, eu duplico a roda, arrasto essa roda lá pra trás, obviamente, essa de trás aqui, você vai ter que regular ela também, com o ctrl T aí, deixando ela na proporção e dimensão certinha dessa segunda roda de trás, ok. Beleza. Tá mal colocado aqui, né, ctrl T, o ideal é aproximar mesmo, senão fica muito difícil da gente visualizar. Ok. Então, beleza. Inserir delas aí, podemos passar pra próxima parte, que é ter um efeitozinho aqui de uma luminosidade, poderia ser colocado com brilho de luminosidade. Próxima aula a gente insere ele.